Música O fatomaringá.com transmite ao vivo do auditório Hélio Moreira, onde servidores públicos acompanham a transmissão do leilão da parceria público-privada, ou seja, da privatização dos serviços de iluminação pública da cidade de Maringá. A empresa vencedora vai ter a tarefa de administrar durante 13 anos a troca de todas as lâmpadas de sódio por lâmpadas de LED, são 55 mil lâmpadas e vai também ter que fazer a manutenção. O valor máximo é de cerca de 1 milhão 875 mil reais por mês. Esse vai ser o custo que a prefeitura vai ter que arcar durante esses 13 anos, mês a mês. Nesse momento foi aberto a proposta da primeira proponente e vai ser lida nesse momento o valor. O que acontece contando a prestação這 aula máxima centavo com o valor de 821 mil 791 reais e 0,92 centavos. O consórcio de Maringá de EKG.com.brzzer.ca.com.brzzer.ca.com.brzzer.ca.com.brzzer.ca.com.brzzer.ca.com.brzzer.ca.com.brzzer.ca.com.brzzer.ca.com.brzzer.ce... 821 mil por mês, é muito, é mais de um milhão abaixo do valor máximo apresentado pela prefeitura. A quinta proposta... Oferta proposta de conta prestação mensal máxima no valor de 912 mil 448 reais e 25 centavos. Repetindo, o valor da proposta do consórcio Ilumina Maringá, que é representado pela participante credenciada Semicarpa Markers... Bom, a quinta proposta é uma proposta que pela primeira vez quebra a sequência e vem uma proposta inferior à segunda, na verdade, em termos de valor, mas ainda assim está atrás da proposta vencedora. A prestação mensal máxima de 821 mil 791 reais e 92 centavos, o que representa um deságio de 54,30% ofertado pelo consórcio Luz de Maringá, aqui representada pela corretora Itaú. Todos os envelopes foram abertos, o resultado foi anunciado e os aplausos aqui no auditório L Moreira, que hoje é lotado aqui com a presença de servidores públicos... A maioria de servidores, né, de confiança que estão aqui acompanhando essa transmissão. E, portanto, o consórcio Luz de Maringá, que acaba de conquistar, né, o direito dessa concessão por 13 anos do serviço de iluminação pública da cidade. A proposta deles é de 821 mil reais, ou seja, muito abaixo de 1 milhão 875 mil que a prefeitura havia estipulado como valor máximo. ... nosso país e para essa alta competitividade que nós temos aqui, com a quantidade de players competindo e competindo de maneira transparente, de maneira a agregar valor para o mercado. Em nome da nossa cidade e da população que é beneficiada por todas as nossas ações, nós temos o tão esperado martelo. Estamos ao vivo, diretamente aqui do auditório L Moreira, onde encerrou, nesse momento, o leilão da PPP, da Iluminação Pública Privada. O que acontece agora, Trevisar? A partir de agora, esse grupo vencedor do leilão, que tem como participante o Itaú, já está prestes a assinar o contrato com o município de Maringá e já começar o serviço de instalação da iluminação LED em toda a cidade. E, se tudo der certo, até o final do próximo ano, toda a cidade de Maringá estará coberta com iluminação LED. É uma proposta bastante generosa, né, esse deságio de 54%, já era esperado já, porque o valor máximo era de 1 milhão, mais de 1 milhão e 800, quase 1 milhão e 900 mil, 821 mil é uma economia a mais, era esperada? É evidente que a gente sabia e esperava por um deságio, e quanto maior, melhor. Agora, essa proposta é muito boa para Maringá, 54% de redução do preço inicial, o que faz com que todo o país, nessa primeira PPP, conheça a força de Maringá, a credibilidade e os investidores que apostam no nosso município. Então, a partir de agora, abrimos uma porta importante de PPP para que outros investidores vejam o quanto é importante e pode ser, mais do que tudo, lucrativo também a participação do nosso município. E a empresa vencedora é de Maringá, né, e o consórcio é da cidade de Maringá, que ganhou esse leilão, e você acredita que passando toda essa parte burocrática, em dezembro já se começa a ação do trabalho desse consórcio na cidade? Sim, a empresa já vem estudando, o projeto está muito bem feito, o projeto luminotécnico, por exemplo, começou a ser feito há mais de quatro anos, então está tudo mastigado, tudo pronto para que ela comece a operar. E isso deve acontecer até o final do ano no Mais Sadar, em janeiro. A partir daí, podemos ter, no máximo até o final do ano, praticamente toda a cidade com iluminação LED. No início se falava em 24 meses, o prefeito voltou a falar esses dias sobre 18 meses, é muita coisa para se fazer em tão pouco tempo, né, a gente tem outros casos aí que a gente ouve falar, vai até o final do ano, depois não se faz. Nesse caso aqui, há um contrato que estabelece essa empresa, tem que cumprir esses prazos. É o contrato de um ano e meio, mas os proponentes que analisaram o projeto, disseram que está tão adiantado o processo de faça execução, e pela característica de Maringá também, que é possível que seja feito em um ano sim. Muito obrigada, Trevisão, pela sua participação. Ligiane Ciola, José Carlos, Leonel, para o Fatomaringá.com. Tchau, tchau.